Música Agora vamos lá pra sexta fase, é um castelo, dona senhora Castelo? Tem alguma coisa misteriosa piscando lá no céu que eu falei bem no começo do vídeo do jogo, né? Primeiro gameplay, o que será que é aquilo, hein? Parece um arco-íris Arco-íris, será que é uma fase secreta ou é a última fase, hein? Não sei, não lembra, hein? Eu também não lembro Opa, vamos deixar uma animaçãozinha, vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver Vamos narrar, eu vou falar que nem o Mickey e você fala que nem o Minnie Minnie, o que é isso aqui? Não sei, Mickey, aí vamos ver É, nossa, tem um cara, um negócio de chifre lá em cima Nossa, meio assustador Eu acho que eu não vou entrar, não Vamos, entramos Entra então, vamos que vamos, então Vamos que vamos Vamos que vamos, então Será que eu sugo fogo? Não suga, né? Não suga Será que a pessoa se desse pra sugar o fogo e jogar fogo nos bichos? Nossa, aí nós ia queimar tudo Aham É, então essa aqui já é a sexta fase, né? Essa é a sexta fase Sexta fase, meus amigos Vocês que estão acompanhando as gameplays, isso aqui já é a sexta fase do jogo Como que eu vou me, então Onde? Opa Onde? Nossa, eu acho que a gente não pode cair, hein? Não pode Nossa Oi, eu dou no oceano que ligeira Amor, me ajuda, minha filha Vem que vem Que hora que eu tenho que ir? Peraí Agacha Pula Ai, meu Deus Pera Vem Agora Agacha Pula Olha o bicho aí Caraca, se você não me guiasse, eu acho que ia cair Então vamos lá, então Outra aí Nossa Foi no fogo Cuidado, cuidado, cuidado Não Engacha no ferro e depois já pulou pra lá Isso, minha filha, sobe Ai, ai, ai Você foi fogo, hein? Essa foi Ela vem na fogo, minha filha Vem no fogo Você vai pegar os negocinho? Eu vou pegar Então tá bom Opa Joga Opa Ó, tinha um coraçãozinho pra você Tinha um coração Vamos escalar novamente Acho que as roupinhas, os itens que a gente mais usa é escalador, né? É escalador Opa, cuidado que tem uma bola cheia de espinha ali, minha filha Tem alguma coisa ali, ó Tem, acho que vai ter que enganchar Pular aqui Ou Nossa Tem que ser ligeiro Acho que tem que virar Mickey Acho que vai ter que virar Mickey, peraí Vamos ver Será que dá pra virar Mickey agachado? Acho que não Não dá Tentei agora Trapar o Ciar no jogo Não deu, meus amigos testemunhas Ele falou que não deu Ai, tem um coraçãozinho Ai, ai, ai Nossa, só isso Só isso Podia ser aquele negócio de compra, né? Podia Apareceu pouco no jogo, hein? Apareceu mesmo Ou a gente que não achou É, pode ser Minha filha, cuidado Toma cuidado aí que eu tô trocando de roupa, né? Carma Ai, ai, ai Como é que faz? Pula Ah, isso Uh Ela sabe mesmo, gente Mais ou menos Mais ou menos, não Ai Caramba Essas bolas de espinho aí Tá me acabando Ai, ai, ai Nossa Isso, isso Ai Ah, tá bem Cabiçudo Vamos Bora Vamos embora Ai, ai, ai Tem um negócio de estrela Não ganha nada, não? Que isso Não pega, será? Não sei Vamos ver Tenta pegar Se der pra pegar Peguei Pegou? Joga nos bichos Ah, uma bola Ah, só pula Nossa, podia liberar alguma coisa secreta Alguma coisa diferente, né? Bom dia Tá bom Aqui Aqui de novo Vamos entrar aqui Ah, é pra comprar Agora não tem bastante dinheiro? Opa, você comprou alguma coisa Você encheu os seus negócios Ah, o coração O coração Eu só tenho 26 Vai dar pra me encher meu coração também Também Como é que compra? Só pular, amor Só pular? Aí Ah, eu pensei que tinha que apertar o botão Comprou Vou comprar tudo isso aqui Eu quero tudo Quero tudo Tchau Tchau Vou dar pra encher o coração Só o coração Hum, que pouco Olha lá Que safadão, amor Tá escondendo o espelho Vamos que vamos Vamos que vamos Deixa o safadão pra lá Nossa Vem cá Seu bacatare Pulei na cabeça dele Tipo Em cima da gente Na licença, né? Na licença, amor Ó, louco Ó, louco Santa tartaruga Falando em Santa tartaruga Nós vamos jogar Jogo da Santa tartaruga Logo, logo, hein? Santa tartaruga? É As tartarugas lindas Olha lá, amor Tem alguma coisa ali É Pudrem Gosto tanto de Santa tartaruga Ai, caramba Esses bichos chatos Esses fantasmas, né? Eles não param de vir Olha lá Perseguindo o Mickey Vai ter que atirar, hein Dona Luciane Tem que atirar Já tá com cavalinha de fogo? Vou virar o cavalinha Falando em cavalo de fogo Quem lembra desse desenho Cavalo de fogo? Eu Dona Luciane Eu assistia bastante, né? Dona Luciane Ah, era meu preferido Cavalo de fogo Desenho clássico Se vocês não conhecem Procura aí Cavalo de fogo Muito bom Muito bom? Muito bom Sempre que eu lembrar De um desenho dos anos 80 Dos anos 90 Eu vou falar nos vídeos também É só procurar Cavalo de fogo Muito bom Eu gosto Você gosta, né? Até hoje eu gosto Você gosta, né? Um desenho voltado mais pra menina, né? Na verdade Acho que é mais pra menina É, uma princesinha de outro planeta É, personagem é uma princesinha É, uma princesinha e tal, tal Ela tá um medalhão Aí o cavalo vem Leva ela pra outro lugar E tal, tal De novo esse negócio aqui? De novo Ah, não acredito Ô, louco De novo enfrentar esse cabissudo De novo Ah, agora ele vai tá mais rápido, né? Não é possível É, agora eu acho que ele tá mais forte Mais forte, é verdade É a palavra certa Mais forte Nossa Não sei, ainda bem que você tem duas vidas Uma Ah, é uma vida Então vamos devagar Vamos tentar vencer ele Esse cabissudo Ah, acho que eu vou ficar com a Minnie É, acho que é melhor Ou o ganchinho Ou a Minnie É Porque é mais fácil, hein? Mais fácil Cavalinho é um pouco difícil O segredo aqui é pular em cima dos livros É Né, pra eles não pegarem na gente Vamos tentar de novo Tem hora que vem três Que fica complicado, né? É verdade Ai, veio dois A gente deu mal Falando de três, né? De dois foi difícil agora Vamos ver só um, hein? Será que a gente consegue? Toma, pulei em você Estou sem vergonha Ai, não pegou Nem eu, nem você Não consigo bater nele Ai, Dona Luciane O negócio ficou feio agora Porque eu só tô com dois coraçãos Um só Pode vir Seus livraiada Ai, eu fiz um negócio Que não era pra ter feito Ele engolou fogo bem em mim Ai, agora é com você, Dona Luciane Não quis dar o troco É que eu perdi o life mesmo Última vida, hein? Difícil isso, hein? Estamos muito cuidadosos Isso Ai Cuidado, não fica perto dele Fica longe Aí isso, ó O segredo é esse Fica longe Aí ele vai jogar o livro Você tenta pular em cima do livro Em cima do livro Qualquer um Nossa Tá feio o negócio Eu consegui naquela hora, hein? Foi mó difícil também Eu tentei várias vezes Vou deixar você concentrada Não vou ficar azul, né? Pessoal Fica quietinho Vou deixar a Luciane concentrada Tá, deixa eu jogar, hein? Ok Até que não tá tão feio Não 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 é que vai Cuidado, não fica perto do fogo Isso Fez certinho agora Cuidado, cuidado Fica calma Vou ficar quieto de novo Desviando Agora Ai Que Deus Calma, dona Cuidado Nossa Só tenho esse coração Agora, mãe Cuidado Não fica no fogo Não fica no fogo Cuidado Deixa ele cuspir primeiro Depois você pula nele Joga fogo Depois você vai Não adianta que ele ia bater nele agora Tem que esperar Jogar o fogo Você vai Cuidado Vai Isso Garota É isso Cuidado Olha lá Isso Olé, toro Olha Tá quase Tá quase Tá quase Olha Conseguiu Minha gente Cuidado com o fogo Não fica muito perto não Tá longe Agora Acho que agora ele vai jogar o foguinho Isso Olha Olha Dona Senna vai conseguir matar ele Gente Olha Com dois corações Será que dá Acho que dá Se concentra Olha Um livrinho azulzinho Verdinho Tá ficando daltônicos Cuidado Agora Vermelho Vermelinho Ele vai jogar fogo agora Olha Acaba logo Tá enrolando muito Não Minha Não era pra você Agora Cuidado Só tem um coração Só um Cuidado 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 Se concentra Calma Não precisa ficar apavorado Calma Cuidado Deixa o livro Vim perto Isso Cuidado Cuidado De novo Dois livros Cuidado Cuidado Deixa ele jogar o fogo primeiro Depois você pula Se não der tempo Você deixa Cuidado Ela tá jogando bem Gente Agora ela mata Essa coisa feia Nossa Ainda tem mais Vezes Nossa Isso tá mais difícil Nossa Tá demorando mais Gente Minha esposa Tá jogando bem Tá louco Um coração Um coração Cuidado Cuidado Desconcentra Não dá risada não Cuidado com o fogo Calma 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 cocada Fica calma Ai ai Livrinho Cuidado Agora Cuidado Que ele pode jogar fogo Agora Ah não Livro de novo Ô louco Daqui a pouco Acaba a biblioteca Dele toda Aqui Não matou Ele Ai Ixi Que mentira Quantas batidas Será hein Ô louco Cuidado Será que bateu Ele um monte de vez Nossa Que demora Será que já é o último Chafão Não sei Se concentra Minha filha Por favor Ai 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 Será que já é o último Não sei Também não sei Cuidado 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 Meu Deus do céu Nossa Tá sensacional Esse final Se for final Esse negócio Vou Louco Tá difícil Esse negócio Tá difícil Nossa Ô leturo Pode jogar livro Que a Luciana Desvia de tudo Cuidado Concentra Olha Cada livro Que você batesse Em cima Se você ganhasse uma vida Tava bom Tava mesmo Né Ou um life Coraçãozinho Cuidado com o fogo Amor Nossa Que demora Que mentira Quantas vezes tem que bater Nesse negócio Minha gente Mas tem que ter Mas tem que estar com o Mickey Acho que a Minnie é muito leve É Tinha que ser eu Né Olha Alaca Ai 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 Acho que agora é a última vez Agora você mata ele Vamos ver Cuidado Não Nossa Que demora Que mentira Será que tem que fazer mais alguma coisa secreta Que a gente não sabe Será Acho que não Acho que só batei Só batei Tá igual aquela parte Só que agora Tá mais demorado Tá demorado Quando eu joguei sozinho também Demorou um pouco Mas não foi tanto assim Mas meus parabéns Você tá jogando bem Porque você só tá com um life E tá conseguindo passar de tudo Olha o louco Caracas Cuidado com o fogo amor Matou gente O louco Bate aqui Pode bater forte Uhul Uhul Nossa Agora o forte gente Vocês estavam com foto de mim né Nossa amor Você jogou bem Caracas Palmas 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 Isso mesmo Vamos que vamos Pra onde que é Pra frente ou pra trás Pra frente né Pra frente Acho que é bom você pegar os seus ganchinhos Trocar de roupa Ok Uhul Lelê Dá pra entrar aqui Acho que é aqui Hum Vamos que vamos então Acabou E agora Vai enfrentar mais alguma coisa Ah Vai enfrentar tudo de novo né Nossa Caracas Tem que desviar dele E esperar ele jogar né Com a gente Nossa Já era Você já era? Já era Acabou Ah não acreditou Minha filha Agora sozinho Sozinho Ah não Agora fica difícil Deixa eu me concentrar então Pra tentar a gente passar daqui Então Ai 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 Vem cá seu fogueteiro Toma Ah não foi Calma minha Não me desconcentra não Não a gente vai Toma Lelê Vai vir todo mundo aqui Contra o Johnny sozinho Acho que vai vir todo Acho que vai vir todo Ah não Dona Senna Será que eu sozinho Nem nessa hora Nossa Louco Tem que ser ligeiro aqui Podia ter enchido meus corações Podia né Só fiquei com um Louco Toma Lelê Deixa eu vou conseguir Pera aí Vamos ver se eu consigo mesmo Vamos ver Toma seu cabeçudo Joga aqui foguinho Olha Toro Joga joga Toma Nossa Tá mais difícil ainda Do que da primeira vez Tá mais demorado né Acho que tem que bater Umas trocentas vezes neles Nem contei quantas vezes Você bateu naquele outro lá Nem eu Sei que foi bastante Foi várias Nossa Tomara que você consiga Aparecer depois hein Tomara Eu sozinho Enfrentar todos esses bichos aqui Vai ficar Doze Meu Deus Toma Olha aí Peguei no fogo hein Até que eu tô durando bastante Tá mesmo hein Toma Ui Vem que vem filho Pode jogar um negócio em mim É o cabeçudo Toma Matou Uhul Morreu Foi pro Beleléu Agora a Luciane aparece Pra me ajudar hein Agora aparece Ai meu Deus Ainda bem Graças a Deus Nossa Godzouzama Nossa Godzouzama Nossa Ai eu tô gostando Nossa Ai ai Vamos que vai Então Volta hein Nossa Vixe O negócio vai Vai pra lá e volta Vai e volta Que massa Nossa Vamos amor Vamos parar de brincar Nesse vai e vem A gente vai acabar Ficando aqui pra trás Minha filha Já tô aqui em cima Nossa Vira balãozinho Qualquer coisa Não dá É verdade Não dá né Então fica aí Opa Pula Ai amor Fica em cima da pedra E depois você pula lá Meu amor Será que eu consigo pegar Arranco Tranque aqui Arranco Impulso Arranco Arranque Impulso Você tá falando japonês Falando japonês Louco Cuidado Cuidado Ó Passou isso Já pula 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 Não aí né Pula gente Ó Faz o seguinte Pula agora de novo ali ó Pronto Pronto Agora aparece Nossa Que que é isso Tá mó fácil Acho que ele tem alguma coisa hein Cuidado com o fogo Acho que tem Virar mini Virar mini então Deixa eu ficar Sai daqui Que eles vão querer Jogar fogo no mini Ó o coração amor Verdade né Virar Mickey Pera aí Ah vai sumir Vai sumir Ai não deu tempo Vixe Tá vendo O que que nós fez Vambora Deixa pra lá Vambora Ai Olha lá Agora que eu precisava De um coração Nossa Tá difícil aqui hein Tá difícil Parece que é a última fase Eu tô achando Que é a última fase Também tá achando Ai 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 Opa Cuidado Olha Tava enfrentando todos Esses bichos aqui Guerreiros aqui Ó louco Oi O que que tá acontecendo com a gente Vamos se concentrar Dona Ciane Nossa Se essa aqui For a última fase Ai Meu amor O que que tá acontecendo com você Você se concentra no jogo Eu tô concentrada Tá nada Você tá morrendo mesmo Ih Ai 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 Cuidado Alguma coisa ali ó Olha lá Tá vendo Ela tá com a roupinha de mini Ela tentou escalar Olha lá Tô falando que ela tá concentrada Tá mesmo Nossa Lembra você pegar a roupinha de engancha Amanhã Homem Dona Ciane Eu peguei já Ô louco Que isso Você tava dando mó baila ali Pros bicho Caracas Aqui vamos Os fantasmas aqui não morrem fácil não Tem que virar mini de novo Vou virar Mickey agora Não vou virar nada de mini não Tinha um coração ali Tinha Acabei de pegar Vamos que vamos então Ah vai ter que ficar escalador mesmo Deixa eu tomar até quando sai Aqui vamos então Aqui Opa Aqui Opa Vamos em gelo Não sei lá Não sei lá Ok vou lá minha filha Opa Entrei aqui no negócio Entrou Entrei Não sei se tem uma coisa lá pra cima Mas eu já tô aqui Não tem nada Não dá um salto mortal Não Que não dá não Melhor ser de bagarzinho Isso Oi Aqui ó Tô indo Na direita Espera a bomba Tá Oi Tá difícil hein Tá nada Você que tá caindo Cuidado Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo com essa menina agora Gente Pula Isso Ai 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 Cuidado Se concentra Ai meu Deus Ela vai perder todos os life dela Quer passar o controle pra mim Eu te ajudo amor Então vai Ai meu Deus do céu O que que ela fez gente Olha lá Tive que eu pegar o controle pra ela passar gente Tá vendo Nossa O que que é isso Dona Ziane O que que é isso O louco Não sei o que que é isso É a fome Eu acho Eu acho que é o último chefão hein É Esse é o último Tem que quebrar aquele capacete dele né Tem Então vamos pegar cavalinho agora Será que é o certo é o cavalinho Cavalinho acho que é o menor Hum Ah lá Ele tá quebrando mesmo o chifre dele Seu chifrudo Não Seu corno Toma Seu corno manso Ah lá Tão quebrando o negócio Seu corno Toma corno Toma Seu capacete Tá quebrando Ah lá quebrou amor Que barba Seu olho vai ter várias evoluções Evoluções É várias fases de transformações Eu quero nem saber Eu sei que eu tô metendo o balão no corpo dele Eu também Toma seu cabelo Seu filho Nós vim aqui enfrentar você Eu vou matar você Toma 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 ele Ah lá Manda piripaca Matou Sério Ó Cuidado pra não cair nesse cardeirão do negócio aí Sei não Ah bom Ainda bem que não cai nesse cardeirão Sério só isso Ou vai ter outra transformação Ah lá Ah tem outro Ele virou um dragão gente Meu Deus do céu Eu tenho que acertar esse negócio agora né Uia Que bicho feio Vixe Ah Ah não Valancião né Acabou meu poder Acabou minha vida Ah não Sério Eu vou ter que zerar sozinho isso aqui Como é que mata ele Acho que tem que pular na cabeça hein O certo é ganchar então Será Enganchar Porque Aquele lá só suga né Então Vamos ver Onde ficou difícil hein Pula amor na cabeça Pula na cabeça Pula na cabeça dele Nossa Tomara que a gente tenha mais um continue Pra você me ajudar hein Tá difícil Porque senão Ai caramba O cabeçudo fica pra lá e pra cá né Olha o fogo fica Vindo atrás de mim Me guia ajuda Vai falar o que que eu tenho que fazer Tem que pular Então tá Vai narrando aí pra mim Vai Vou se concentrar e você vai falando Então vai Então vai Mickey Pula na cabeça do dragão Desvia do fogo Vai que vai Desvia do fogo Pula na cabeça Ai Toma Tô dando umas porradas nele Tô na sorte Cê tá vendo Eu tô vendo É difícil desviar desse fogo hein Olha lá Ah Nossa Minha última Minha última life Talvez consegue ainda Será Talvez Vamos ver Olha Será que ele vai ficar vermelho também Acho que vai Nossa Sempre na hora Na última hora ali Acaba pegando O último foguinho Nenhum Dona Luciane A Luciane Nem fala mais nada Do jogo Falei pra ela me ajudar Na hora que eu tinha que jogar Lá Ué 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 Olha lá Ai meu Deus do céu Vai amor Só tem dois coraçãos Eu sei minha querida esposa Mas tá difícil Último Último Life Último Life Você tiver muita sorte De matar ele agora Não Vixe Acabou Será que a gente tem mais um Continua aí Temos Que sorte Então vamos lá Tá bom Let's go Let's go Nossa Vamos que vamos então Terminar esse jogo aqui Vamos que vamos Um, dois, três Nossa Eu tenho que voltar Ah ainda bem né Menos mal né Dona Luciane Menos mal Vamos ver Tentar quebrar esse capacete De novo Replay Faz de conta que a gente Não fez aquela coisa De uma reclava O Luciane não me deixou Sozinho pessoal É Lá foi ilusão Quebrou Quebrou Já quebrou? Quebrou Agora é só bater Na cabeça dele né Só bater Ah ele fica Segurando né Protegendo né Com a mão dele O mais difícil É a parte do dragon É o dragão É difícil Ai Deus Ele me ajuda Naquela parte hein Aquela parte terrível Vamos matar ele agora Sominho É ele tá esperto né Tá esperto Ah e eu fui lá Tentar pegar a arma ali Que tinha deixado A cabeça dele Fazendo uma tumba ali ó Fazendo um negócio Olha lá ó Sumiu Acabou o meu Acabou? Acabou já Ainda tem um pouquinho De bala Peguei um pouquinho Isso vai amor Destransforma pra cavalinho Destransforma pra cavalinho Pega roupinha de cavalinho Vamos acabar com esse negócio Ele tá morrendo Matou Não É matou Agora é a parte De dragão né Agora é o dragão Você tá com bala ainda Eu só estou sem Acho que é melhor ficar com um gancho né Acho que é melhor hein Ou o Mickey Ou o Mickey né Sem nada Só que ele não joga nada Ali né Pra gente O segredo aqui é desviar dos fogos mesmo Opa Passei apurado Daquela hora Dá pra você mirar na cabeça dele Dá Mais fácil hein Mais fácil Se a bala durar Toma Cabeçudo Nossa Vamos conseguir Vamos conseguir lá A gente tá em dois Em dois é mais fácil Bem mais fácil De um é muito difícil hein Vixe Isso eu jogo Mas eu voltei Vamos lá Mickey Se concentra rapaz Olha o seu cavalinho Acho que voltou hein Sério Depois que volta Volta cheio Acho que quando perde a vida Acho que volta Não é Eu não sabia Como é que você falou É verdade menina Garota esperta Também que você me avisou Se não tivesse me falado Toma Seu dragão feio Matamos o negócio Nossa Zeramo Nossa Ele foi para dentro do negócio lá Será que vai ter alguma coisa ainda Não sei Será 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 Dona Oceane Será Seu Júnior Mistério no ar Ela mais conversando Então a menina Nós prendeu eles aqui Tem até agora Será que ele vai fazer Esse negócio Ai não sei Mickey Vamos soltar para algum lugar Vamos jogar isso aqui Olha lá Nossos amigos Oi Tudo bem com vocês Nós conseguimos Mataram o chafão Então Vai aqui O Pluto Vai esse negócio Para você brincar depois E o Fantasminha Não sei Quem vai fazer esse negócio Cara Então Levou esse negócio para nós Que ele vai levar Para todo mundo Para um outro negócio Né menina Será que nós entrega para eles Vamos entregar Então tá Eu vou entregar para eles Então Entrega Mickey Hum Não Peraí Tá tão bonito Esse negócio na minha mão Sei não Hein Minnie Será que eu entrego Ah Eu acho que é melhor Você entregar Mickey Hum Nossa Esse negócio tá tão bonito Na minha mão Ah Peraí Quer saber uma coisa Vou chutar lá para longe Olha lá Que legal Minnie Nossa Você jogou bem longe Lá nas pirâmides Do Egito Não Monte Fuji Monte Fuji Vixe Tá aqui então Ai ai É meus amigos telespectadores Acho que a gente terminou o jogo Né Dona Luciana Terminamos Zeramos já Nossa Foi tão legal Muito divertido o jogo Muito Sensacional mesmo Jogamos esse game play Para vocês Do Mickey e Minnie E agora a gente tá voltando Para casa né Tamo voltando lá Com o ônibus Do começo Olha que legal Com todo mundo Com todo mundo Com o pato donuts Plutão e pateta Plutão e pateta Muito legal esse jogo Sensacional E se vocês gostaram Desse detonado Que a gente jogou Para vocês Então é só Favoritar o vídeo Assistir todos os vídeos Né Dona Luciana Isso ai Assista ai pessoal Assiste todos os vídeos Desse Mickey e Minnie Aqui Júnior e Luciana Detona nesse jogo Para vocês Então lembrando Tem várias partes Então essa aqui Foi a última parte do vídeo Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Essa gameplay Aqui no canal Se vocês gostaram Favorite o vídeo Dê um gostei Em todos os vídeos Né Dona Luciana Em todos Em todos os vídeos Comentem o que vocês acharam E também vamos agradecer vocês Muito obrigado Pela atenção de todos E Tchau 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 Agora fica ai Com os negocinhos Candine Hongoi Até o final Que eu vou deixar Até o final Para vocês Belezinha Daqui a pouco eu volto Porque é coisa Vamos ver Vou deixar ai rolando Para vocês Legal meus amigos Grande jogo aqui Do Super Nintendo E do Super Famicom Então meus amigos Muito obrigado a todos Que acompanharam Esse super vídeo Aqui no canal Agradeço a vocês ai Que ficaram ai Assistindo todas as partes Muito obrigado mesmo Fiquem com Deus E Tchau 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 Oh yeah Miquel Nini Tchau tchau Tchau